ponência Práticas Alternativas em Sala, o Carro como suporte na aprendizagem da ortografia. Os ponentes são Carolina Lima dos Santos, Renato dos Santos Santana, Dioboi Lês Presentar, Carolina Lima dos Santos, graduanda do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente cursando o sexto semestre do curso, é também pesquisadora da Iniciação Científica na área de Gêneros Textuais. E Renato dos Santos Santana, graduando do curso de Letras Português e Inglês, também pela Universidade Federal de Sergipe, e está cursando o sexto semestre do curso, e é pesquisador da Iniciação Científica na área de Linguística Aplicada. Então, vocês têm 17 minutos, faltando cinco para terminar, eu interrompo. Ok. Certo. Olá, a nossa comunicação será sobre Práticas Alternativas em Sala, o uso do Carro como suporte na aprendizagem da ortografia. Eu, Carolina Lima dos Santos e Renato dos Santos Santana, somos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, que é situada aqui na região Nordeste do Brasil. Bom, em relação aos antecedentes, a prática pedagógica se deu mediante o estágio supervisionado de língua portuguesa, e a partir disso é possível refletir que é necessário que o docente em formação que se prepara para ser instrumento da educação, ele seja imerso em experiências didáticas, visto que são essas experiências que irão moldar e construir as suas futuras práticas docentes. Bom, a prática de estágio supervisionado, que é uma disciplina comum nos cursos de licenciatura, organiza-se de modo a permitir o docente inicialmente adquirir uma visão geral do contexto observado, com o intuito de guiar as futuras práticas que eles irão realizar posteriormente. Ou seja, no primeiro momento, o estagiário apenas observa o espaço que ele foi inserido. E é a partir disso que o estagiário tem esse momento na observação para planejar as suas futuras ações e conhecer o seu público. Bom, tendo como base as experiências adquiridas durante as observações, nós, enquanto estagiários, eu e Carolina, nós percebemos a necessidade de trabalhar a competência ortográfica naquela turma que nós estávamos inseridos. E outro ponto também que nós observamos é que os alunos tinham uma certa dificuldade para absorver o conteúdo através das metodologias aplicadas pela professora. Então, esse desinteresse dos alunos no que diz respeito às metodologias aplicadas pela professora, como também as dificuldades deles em relação ao conteúdo apresentado, culminava no uso excessivo do celular, né? E foi através desse contexto que surgiu a necessidade de nós, enquanto estagiários, que estávamos inseridos naquele contexto, desenvolver ferramentas singulares frente àquelas comumente usadas no dia a dia da disciplina de língua portuguesa. Então, foi através desses dois pontos, né? A dificuldade dos alunos em relação aos conteúdos atrelados à competência ortográfica da língua portuguesa, como também as metodologias aplicadas pela professora, que surgiu a necessidade de serem desenvolvidos subsídios e ferramentas para que nós conseguíssemos sanar essas dificuldades que nós identificamos. Bom, em relação à atividade desenvolvida, tivemos diversos planejamentos para que fosse eficaz a fixação do conteúdo trabalhado. E para isso, foi realizada uma atividade com o uso da plataforma Kahoot, Kahoot, que é uma plataforma de aprendizagem mediante a jogos, que, por se tratar de uma metodologia diferente, ela desperta o interesse do aluno. E o Kahoot, ele possibilitou que fosse criado um quiz específico para abordagem com perguntas referentes ao conteúdo trabalhado previamente. Ou seja, o quiz que foi elaborado por nós enquanto estagiários era de acordo com os conteúdos que foram passados em sala. O conteúdo programado por intermédio da tecnologia foi um dos fundamentos necessários para a revisão e aprendizagem do assunto que seria posteriormente cobrada em um teste semestral. Ou seja, a atividade desenvolvida, ela tinha a função de revisar os conteúdos, uma vez que os alunos teriam que realizar um teste semestral posteriormente. Bom, no que diz respeito ao público da atividade, né? Como as práticas pedagógicas se deram durante a realização do estágio supervisionado de língua portuguesa, as atividades foram desenvolvidas pelos próprios estagiários, no caso eu, Renato e Caroline, com o auxílio e intermédio da supervisora regente da turma. Ou seja, a professora que era responsável por aquela turma, né? Que estava ministrando aulas ali até o momento da nossa chegada. Com isso, a atividade que nós elaboramos foi direcionada aos alunos do nono ano B e aplicação da própria instituição, né? No caso da Universidade Federal de Sergipe. No que diz respeito à metodologia aplicada, primeiramente, o conteúdo foi revisado por intermédio de uma apresentação no PowerPoint. Ou seja, escolhemos utilizar uma apresentação no PowerPoint para fugir um pouco do quadrigis que a gente tinha percebido que não era tão eficaz com os alunos. E a partir disso, foi possível revisar os conteúdos homônimos e parônimos, uso do hífen, do travessão, do ponto e vírgula, um pouco de leitura e interpretação de texto. Assuntos esses direcionados à língua portuguesa. Finalizada a revisão e sanada todas as dúvidas dos alunos, demos início a uma proposta de atividade que foi elaborada anteriormente, com cuidado e diversos preparos. Os diversos preparos foram realizados, tanto por nós enquanto estagiários, quanto pela professora regente da turma. Previamente, a gente solicitou à direção do colégio o data show para que assim fosse projetado a atividade na plataforma Kahooten. A gente se preocupou em observar se os alunos tinham acesso à internet nos seus celulares pessoais. E, além disso, a gente se preocupou em levar a internet nos nossos celulares pessoais, para caso houvesse a necessidade de compartilhar a internet com algum aluno que não tivesse, para assim que todos pudessem participar da atividade. E, com o uso do suporte tecnológico, a atividade se deu, por meio da plataforma Kahooten, espaço que possibilita a criação de quises, questionários interativos e dinâmicos. Como já foi mencionado, né? Nós elaboramos um questionário referente aos assuntos que nós estávamos revisando e que seriam posteriormente avaliados através de um teste semestral. E nós integramos esse questionário à plataforma do Kahooten. Como vocês podem verificar aqui, esse aqui foi o quiz que nós utilizamos no dia da realização da atividade, né? Nós elaboramos as questões anteriormente, como a Caroline bem enfatizou, com diversos cuidados e preparos. E nós colocamos todas essas questões aqui no quiz para que nós pudéssemos passar na sala no dia da revisão. Bom, no quadro da sala que foi projetado as perguntas da plataforma, mediante o data show que foi fornecido pelo colégio, as perguntas para os alunos se apresentavam semelhante à imagem 2. É possível ver na imagem 2 que há a pergunta e embaixo tem quatro alternativas, cada uma com uma cor diferente. E o aluno, ao escolher a alternativa correta, ele aciona a alternativa pelos seus próprios celulares. Na imagem 3, já é possível perceber que quando todos os alunos respondem, o aplicativo informa qual é a alternativa correta e quantos alunos acertaram. Bom, seguindo essa dinâmica, né? Nós dividimos a sala em quatro grupos e como os alunos teriam que responder as questões através do celular, cada um desses quatro grupos precisava ter um celular com internet. Que nós nos preocupamos, como a Caroline falou, todo mundo tinha, enfim. Com o Datashow já projetado no slide, ele tinha duas informações essenciais. O código, que seria necessário para entrar na sala do questionário, como também o método para os alunos acessarem o Kahoot. Tem a opção de tanto acessar pelo aplicativo quanto acessar pelo navegador. Nós optamos em acessar pelo navegador do próprio celular porque foi mais fácil, né? Nós achamos que foi menos problemático do que baixar um aplicativo. Então, os alunos pegavam o link da plataforma disponibilizado no slide, colocavam no navegador do celular e eles eram direcionados no celular, como vocês podem verificar aqui na imagem 4. Essa era a telinha que eles viam. Aí, logo aqui, eles inseriam o código que era disponibilizado no slide. Feito isso, só era eles entrarem na sala. Depois, aqui, para a imagem 5, agora era o momento do grupo decidir um nome. Ou seja, como foram quatro grupos, né? Cada grupo teve um nomezinho específico para identificá-los. Eles colocavam nessa janelinha aqui e logo em seguida, quando já estava todo mundo conectado, nós demos início à atividade. Como a Caroline bem enfatizou, né? A atividade era posta no slide, naquele slide tinha pergunta na parte de cima e na parte de baixo nós tínhamos as opções e cada uma dessas opções tinha uma cor correspondente. O que o aluno precisava fazer? Olhar o slide, ver a pergunta, identificar a resposta, né? Lógico, tudo isso feito em conjunto, com o grupo, afinal, eles estavam todos juntos. E logo em seguida, como vocês podem ver aqui na imagem 6, eles teriam que clicar na resposta que eles achavam correta. Se a resposta estava no campo em vermelho, eles clicavam na imagem vermelha. Se estava na azul, clicavam na azul. E assim sucessivamente. Após todos terem respondido, eles tinham um feedback na própria tela do celular acerca da resposta deles. Se eles acertaram, telinha verde, como vocês podem ver aqui na imagem 7, e logo abaixo eles tinham uma pontuação correspondente a essa pergunta. Caso a imagem tivesse sido... Caso a resposta estivesse errada, eles viriam ver na tela do celular, como vocês podem ver aqui na imagem 8, né? Resposta incorreta. E nisso nós também teríamos o feedback da questão no próprio slide, como foi mostrado anteriormente. Bom, em seus grupos, a cada pergunta, os alunos discutiam qual seria a resposta mais adequada e encaminhava a resposta por intermédio de seus celulares. Os discentes movidos pela nova proposta cultivavam um certo cuidado em responder corretamente. Ou seja, eles discutiam em grupo qual seria a resposta mais adequada. Eles liam a pergunta mais de uma vez para que ficasse bem entendida por todos os grupos. Ou seja, eles tiveram esse cuidado em responder as questões. E, sendo assim, o espírito de competitividade auxiliou no interesse dos alunos na atividade. Como foi uma atividade realizada em grupos, foi inevitável que houvesse um pouco de competitividade. Ou seja, os alunos, eles se preocupavam mais ainda em responder por causa desse quesito. E, ao final, o grupo que obteve a maior pontuação foi recompensado com chocolates, que foi uma iniciativa da professora regente da turma que gostou da nossa proposta e se disponibilizou a premiar o grupo. Após a dinâmica ter sido finalizada, as questões utilizadas foram revisadas e corrigidas através da interação com os alunos. Quando finalizamos essa atividade, pergunta por pergunta, foi revisada com os alunos, eles mesmos davam a resposta a nós enquanto estagiários, para que, assim, não houvesse nenhuma dúvida entre eles. No que diz respeito às vantagens encontradas, né? Primeiramente, é importante enfatizar que, para a realização da atividade, foi imprescindível o suporte técnico que o colégio dispôs para a atividade, né? Fundamentando, assim, os resultados que foram obtidos ao final da prática, né? Então, sem dúvida, uma das vantagens que nós observamos nessa atividade foi o suporte técnico que nós recebemos do colégio. Afinal, eles disponibilizaram para a gente o data show, o colégio também contava com rede Wi-Fi, mas, assim, mesmo em meio a um colégio que tinha recursos, essa atividade também pode ser adaptada para ser feita em um colégio que não tem recursos, né? É importante enfatizar isso. E outro ponto que nós podemos perceber que foi bastante vantajoso foi o entusiasmo e o engajamento dos alunos na proposta que nós oferecemos, né? Os alunos tiveram bastante entusiasmo, gostaram bastante da proposta. Eles também já conheciam a plataforma, o Kahoot, que facilitou ainda mais a atividade. E, assim, trouxe bons resultados, né? Como nós já havíamos mencionado, através do teste semestral. Realmente, os alunos tiveram bom desenvolvimento, com certeza também graças ao auxílio dessa atividade que nós realizamos. Bom, em relação aos resultados, é muito importante, quando aplicamos uma prática pedagógica, a gente compilar os resultados, porque é a partir disso que podemos analisar os pontos positivos e negativos. Além disso, verificar se foi ou não eficaz para o objetivo primordial, que, nesse caso, era a necessidade que a turma tinha em aprender esses assuntos da ortografia e a problemática no uso excessivo do celular. Tal reflexão tornou viável reafirmar a importância de ressignificar as metodologias para a construção do conhecimento, bem como refletir acerca dos desafios interligados e vivenciados nas atividades docentes. E a aproximação entre o cotidiano do aluno com a proposta foi imprescindível, pois ressignificou o processo de revisão dos conteúdos abordados na turma, que se engajou ativamente no processo de aprendizagem. E, desse modo, foi notório que a utilização de um método não convencional, mediado pelo uso do celular, e, consequentemente, de um artefato tecnológico, foi uma alternativa produtiva na problemática inicial. Agradecemos a interação. E aqui tem nosso e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta ou sugestão. Obrigada. De nada. Bom, nós temos algumas perguntas. Bom, começamos com a Saira, e, no grupo de Telegram, ele pergunta que outras ferramentas consideram que poderiam ajudar a reforçar o aprendizagem da ortografia? Vocês querem que eu traduzam? Ou deu para entender? Trausa, por favor. Tá bom. Que outras ferramentas vocês consideram que poderiam ajudar a reforçar a aprendizagem da ortografia? Vocês utilizaram o Carrot como uma ferramenta tecnológica, né? Então, que outras ferramentas vocês consideram que também poderiam ser usadas para a aprendizagem da ortografia? Trazendo para o contexto do gênero digitais, eu acredito que, seguindo um pouco essa linha de tecnologia, uma boa alternativa, por exemplo, seria nós utilizarmos alguma rede social ou algum espaço virtual que nos proporcionasse realmente trabalhar a ortografia. por exemplo, usar... Nós poderíamos usar o Twitter, os alunos poderiam utilizar a textura dele, nós poderíamos criar uma hashtag para realmente trabalhar essas questões, assim, de escrita. Mas isso vai depender também do... O que o professor está buscando? O que ele precisa fazer naquele momento? No meu caso, onde Carolina e nós precisávamos revisar os conteúdos abordados. Então, o... Essa plataforma foi uma boa opção porque nos proporcionou isso, né? Então, assim, caso a gente tivesse chegado um pouquinho antes também na nossa atividade de estágio, também seria uma boa opção trabalhar esses aspectos ortográficos em outros espaços virtuais que também teriam um bom resultado. Então, essa ferramenta Carro foi a primeira que vocês utilizaram? Ou vocês já tinham utilizado no estágio outra ferramenta tecnológica? Essa foi a primeira. Sim. Vale. La próxima... Também do grupo do Telegram, José Manuel Messa, pergunta. Como vocês acreditam que a utilização da plataforma, do Carro, favoreceu a motivação da competência que, no caso, era a ortografia pelos estudantes? Como vocês acham que o Carro, né, favoreceu a competência linguística dos estudantes? Bom, como é uma plataforma... Foi, assim, um conjunto, né? Na aula anterior, a da revisão, nós avisamos aos alunos que nós faríamos uma atividade diferente em relação à revisão do conteúdo e nós falamos que seria importante eles revisarem porque seria algo diferente, né? Que iria precisar desse conhecimento prévio deles e que também teria um prêmio. Então, assim, eu acho, assim, que foi o conjunto de tudo, né? Foi o conjunto da questão da plataforma ser algo diferente daquilo que eles estavam acostumados na sala de aula, como também foi um estímulo diferente que eles receberam, né? Olha, estudem, façam isso porque nós teremos uma atividade diferente e que, posteriormente, também teve um prêmio, né? Que foi sugerido pela professora regente. Então, acredito, assim, que essa questão foi o que ajudou porque nós realmente percebemos que os alunos estudaram, né? Nós colocamos questões realmente específicas de cada tópico, específicas de cada assunto que precisariam dos alunos terem tido esse suporte, esse estudo em casa. Então, acredito que foi esse conjunto que ajudou eles a desenvolver e a realmente absorver o conteúdo abordado. Sim. Quer complementar, Caroline? Sim. E essa prática metodológica que foi mediada pelos celulares pessoais deles, a gente percebeu que ter saído um pouquinho do quadro, do discaderno, atraiu os alunos para a prática, atraiu os alunos a buscar um conhecimento para aplicar naquela sugestão que estávamos aplicando. Então, o novo, o diferente, acabou atraindo esse público. Temos mais perguntas, tá? Saira, também, também no grupo do Telegram, pergunta, podiam explicar que tipos de atividades se podem realizar com o Carro? Vocês utilizaram o Carro para fazer o trabalho de revisão, não é isso? É isso. Isso, porque é uma plataforma que te dá a possibilidade de criar um quiz específico. Você pode criar um quiz com diversas temáticas. A temática é você que escolhe. Ou seja, a plataforma em si, ela já tem alguns quizes prontos, mas também te dá a possibilidade de criar um que você poderá usar em um contexto específico. E foi assim que utilizamos a plataforma. para esse público específico, para essa necessidade específica, que foi o quê? A revisão que seria cobrar dos conteúdos em uma prova semestral. E assim, o aplicativo nos dá margem para várias criações, criações de quiz, a gente pode colocar alguma imagem ou algo do tipo. Nós já tivemos nas atividades de monitoria de língua inglesa da nossa universidade, o monitor, ele já utilizou com a gente a plataforma para trabalhar também com a língua inglesa. Então, assim, nós aqui trabalhamos para revisão, mas a plataforma que nos dá subsídios para trabalhar de diversas formas, realmente, como o professor quiser, ele vai moldando aqui e ali para sanar, para realmente seguir o objetivo que ele quer em relação àquela atividade. Sim. Flor, também do Telegram, pergunta, pergunta para vocês, desde sua experiência, como podia se ver favorecida a motivação intrínseca nessa ferramenta? Você utilizava o carro como uma ferramenta para disciplina de estágio supervisionado, e foi a primeira vez também que vocês utilizaram alguma ferramenta tecnológica no estágio, ou vocês já haviam utilizado antes? Carolina, quer responder? Sim, então, essa disciplina de estágio supervisionado era a nossa primeira disciplina como estagiários, ou seja, não tínhamos disciplinas anteriores que pudéssemos aplicar, então, foi a nossa primeira experiência em sala de aula como professores e como estagiários. E eu sei que vocês disseram que os alunos, a motivação dada para os alunos era a premiação no final, mas tirando a premiação, que motivação vocês perceberam? Eles foram, se sentiram motivados ao realizar a atividade? Se não tivesse prêmio, vocês acham que eles seriam motivados, estariam motivados? Eu acredito que sim, porque eles já conheciam a plataforma e, assim, ela é bem legal, é bem interativa, realmente, não precisa necessariamente você ter um prêmio, foi uma sugestão da professora e realmente foi algo bom. E os alunos já conheciam a plataforma, quando a gente chegou, que nós projetamos no slide qual seria a atividade que nós estaríamos trabalhando com aquela plataforma, foi uma festa. os alunos já ficaram bastante alegres e satisfeitos, porque eles já conheciam aquela plataforma e eles já sabiam, assim, mais ou menos como era, realmente, algo muito interativo, muito lúdico. Eu acredito, assim, que, ou se é uma atividade que fugia da realidade que eles já estavam acostumados, já era algo, assim, diferente, que já fariam eles terem naturalmente essa motivação. E o feedback também que recebemos dos alunos foi muito gratificante, porque não foi um feedback que veio apenas do grupo que recebeu a premiação. Foi um feedback que veio de toda a turma. Eu me recordo que, ao final da prática, eles falaram que tinha sido a melhor aula que eles tiveram durante aquele ano. Então, isso foi muito gratificante, porque veio de toda a turma esse feedback. Sim, imagino. Antes de a gente passar para a última pergunta, tem alguns comentários no grupo do Telegram. Estelita, ela fala o seguinte, me parece ser uma buena estratégia de colaboración. Sim, o Carro, ele é uma ferramenta colaborativa, né? Também, o Leobardo Rosas, que lá no grupo do Telegram, que ele vai usar esse recurso, não conhecia, que parece interessante. Então, vou passar para a última pergunta, tá? Ana, Ana B, lá do grupo do Telegram, pergunta, consideram que a estratégia metodológica e ferramenta tecnológica, se podia clicar em alunos de diferentes lugares? Vocês fizeram com alunos do nono ano, né? Qual era a faixa etária? De 12 a 13 anos era a faixa etária. E eu acredito que sim, porque enquanto alunos da graduação, a gente teve contato com a plataforma, ou seja, temos 20 anos e usamos a plataforma enquanto alunos e foi muito eficaz também. Então, é uma plataforma muito dinâmica que não tem uma faixa etária específica. A questão é procurar o quiz específico para a sua necessidade. Essa questão da faixa etária vai realmente do conteúdo que você vai abordar, né? Porque, lógico, que com os alunos do nono ano nós abordamos uma temática. No nosso caso, como foi abordado na graduação, já foi outra temática. Então, assim, é possível você trabalhar com todas as idades, mas, lógico, é necessário ter esse cuidado, né? Como você está trabalhando, qual o conteúdo. E, assim, hoje nós lidamos com, trazendo assim para o contexto de crianças, por exemplo, as crianças já têm um bom acesso à tecnologia, né? Eles já sabem muito bem mexer em tudo, assim. Então, assim, com certeza é uma proposta que serve para todas as idades. Realmente, o professor ter esse cuidado do conteúdo que ele vai abordar. Sim. Muitas graças por la ponencia. No grupo do Telegram, vocês podem continuar a conversar, tá bom? a salvação. A salvação.